Na próxima edição, ouvimos G.P. Simões no Salão Brasil, num concerto intimista que muitos não quiseram faltar. Acompanhamos de perto a tomada de posse do professor Dr. Rui Antunes, o novo presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra. Visitamos a Alta de Coimbra para conhecer Altas Histórias Soltas, uma produção da Associação Tarrafo, que associa a escrita, o som e os meios digitais móveis. Para a rubrica Sítios, convidámos Frederico Lourenço, escritor, tradutor e professor universitário, para nos falar do seu local preferido na cidade. Contamos convosco no próximo programa. Sábado ao início da noite, na RTP2 e RTP Play, com repetição na noite, segunda-feira.